E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora aprender a ganhar de 400 a 500 mil por hora sendo iniciante, não tendo nada no GTA online? Bora lá então, pessoal. Exatamente. Muita gente pode falar assim, poxa, dá para ganhar por hora mais ou menos 1 milhão e 800 mil no Caio Périco. Sim, é verdade, mas aí no Caio Périco você precisa ter o Submarino Cossatica, então você não é iniciante, concorda? Se bem que no meu caso aqui nessa conta, eu sou uma conta iniciante, eu já tenho dinheiro, já tenho Caio Périco, já tenho como fazer o golpe, já tenho Submarino, eu tenho um montão de coisas, mas no meu caso aqui, eu fiz, eu ganhei dinheiro dos meus amigos, principalmente do meu amigo Gabriel, que me passou vários golpes do Ato 2, me passou dinheiro. Então, se você também tem amigo ou não tem amigo para te passar milhões do Ato 2, entra no grupo do Discord, que lá no grupo do Discord tem os trocas de Ato 2, Caio Périco, troca de carro, tem essas salas aí. Poxa, mas eu não tenho para trocar, como que eu faço? Entra lá mesmo assim, porque dessa maneira você pode pedir para alguém te passar e você pode retribuir, ajudando a pessoa a fazer um glitch, fazer uma duplicação de carro e assim por diante. Mas o importante é você entrar no grupo do Discord e não perder o seu tempo. Mas voltando para o tema de 400 a 500 mil, de preferência solo, ok, pessoal? Tem métodos também de triplo dinheiro, triplo RP que você pode fazer, às vezes duplo dinheiro, duplo RP que a Rockstar coloca toda quinta-feira, dia de atualização, então você pode aproveitar para fazer também. Mas aí nesse caso não seria solo, seria se você entra em uma sala pública, vai lá e entra nesse serviço. Pessoal, aproveitando, falando de quinta-feira, que tem sempre atualização da Rockstar aqui no canal, sempre tem live a partir das 5 horas da manhã para você ver tudo que vai chegar primeiro, fechou? Outra coisa muito importante, uma dica para iniciante é, se você é iniciante e está começando agora e não tem quase nada, ou até mesmo se você não é iniciante, não compre nada de quarta-feira, espere a atualização. Por exemplo, essa semana tem uma coisa muito boa que eu vou indicar para vocês comprarem, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas no meu caso aqui, são as garagens. Eu sou iniciante, tem um bom dinheiro, vai, mas vamos dizer que tem um pouco de dinheiro, e uma boa compra essa semana são as garagens que estão dando, está com 40% de desconto, qualquer garagem. Então, é um bom momento para você comprar uma garagem aí. Eu vou comprar agora, vou procurar uma garagem de 10 veículos. Vamos lá, aqui, cabe em 10. E vou comprar, está na promoção, é um bom preço, aproveita e compra. Não tem garagem? Compre agora. Faço vazio, pronto, fiz uma comprinha aí para aproveitar. Método para você ganhar de 400 a 500 mil, fácil, é você fazer, se você for iniciante, você vai aqui no menu interativo, se você ainda não fez, também funciona, lógico. Vai no inventário, tem várias opções, pessoal, para você conseguir. Vai em coletáveis, e tem aqui, ó, coletáveis. Eu comecei a fazer as figuras de ação e também os jammers. Mas tem uma série de coletáveis que eu já trouxe aqui no canal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês, que é que você pode fazer coletáveis do Solomon para ganhar 200 mil, pode ganhar o revólver de duplação para ganhar 250 mil, pode ganhar a machadinha de pedra mais 250 mil, pode ganhar ainda, além do revólver de duplação, o revólver da marinha, mais 250 mil, só aí foi 750 mil, mais os 200 mil do Solomon, 950 mil, quase um milhão solo, totalmente solo, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, fechou? Outra coisa para você ganhar dinheiro é o cassino. Você pode entrar no cassino, se você não for de Portugal, e não tem jeito, né? A não ser que você use um VPN, vai na internet e busca VPN. Tem aqui no canal também como é que você faz para usar o VPN. Já ganhei meu carro da roleta. Jogar nos cavalinhos é uma boa opção para ganhar dinheiro também. Lembrando que depois você vai trocar as fichas, você troca as fichas no caixa. Por exemplo, eu tenho 76 mil fichas aqui, eu vou ter um total de 76 mil dinheiro. Porém, para você jogar aqui, você precisa ter ficha, ok, pessoal? Para fazer o método aqui dos cavalinhos, você vai entrar e vai sempre fazer a aposta máxima de 10 mil fichas. Se você ganhar, você vai sair da maquininha, vai trocar o traje, esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior da sua tela. Se você perder, o que você vai fazer? Você vai fechar o jogo ou desconectar a sua internet. Perfeito? Deixa seu local de restauração, última localização, na frente do cassino para você aparecer aqui. Se você tiver a penthouse, coloque na penthouse. Vamos lá. Você vai aqui, tem o evento principal, nós vamos no evento único. Para apostar no evento único, lógico que os cavalinhos que pagam mais são os que dão aqui, por exemplo, esse, ovo podre, 29 barra 1. Quer dizer que a cada ficha, você vai ganhar 29 vezes. Aqui você vai ganhar duas vezes, aqui 5, aqui 16. Mas, o melhor método para você ganhar sempre, ou quase sempre, 99% da chance, é você apostar no que paga menos. Se tivesse 1 por 1, ele pagaria mais certo que esse cavalinho aqui ia ganhar. Como tem aqui o 2 por 1, e não tem mais nenhum próximo dele, nenhum próximo, mais próximo é o 5, eu vou apostar nesse aqui. E aí eu faço aposta máxima. Aperto o triângulo para fazer aposta máxima, e clico em apostar. Ou seja, eu vou ganhar 30 mil apostando 10 mil. Aí vai descontar o valor da aposta e vai ganhar 20 mil. Vamos lá. Se tudo der certo, o cavalinho número 3 é o cavalinho que vai ganhar. Normalmente é assim, tá? Caso ele não ganhe, você pode fechar o jogo. Também você pode desconectar a internet. Olha que top. Ganhei 30 mil fichas. Ganhou! Bolinha para sair, ou bola, sai da maquininha. Vamos sair da maquininha aqui. Bolinha ou B, né? Estou no Xbox. E aqui você vai, troca o traje. Menu interativo. Estilo. Troca o traje. Espera carregar a bolinha laranja no canto inferior da sua tela. Isso quer dizer o seguinte, que se você fechar o jogo, esse dinheiro aqui você já ganhou. Essas fichas. Perfeito? Caso você perca, queira fechar, esse dinheiro aí você já está garantido. E assim por diante, pessoal. Muito simples mesmo. Vamos aqui apostar. Procura aqui o cavalinho que paga mais. Aqui já tem um problemão. Por que tem um problemão? Porque tem dois, 4.1. Então a chance, e ainda tem um próximo deles, 6.1. Também poderia ganhar. Qualquer um desses daqui. Se você tem muita ficha mesmo, não é iniciante, compensa você apostar no que paga mais, porque dificilmente ele vai ganhar. Mas quando ele ganhar, você vai ganhar muita ficha. Então só para quem tem muito mesmo, eu recomendo aqui. Então o que você deve fazer? Eu vou sair da maquininha e voltar para ver se muda isso. Vamos ver se vai mudar. Vou entrar de novo. Apostar. Eles estão me forçando. A não ser que eu saia, troque o traje, carregue a bolinha e tente voltar aqui. Mas a princípio, está forçando, o jogo está forçando você apostar em um desses daqui. Aí é loteria mesmo, é sorte. Vamos tentar? Vamos tentar então? Olha aqui. 4, 4, vou arriscar nesse 6 aqui, pessoal, no 3. Se eu perder, o que eu faço? Apesar que eu vou perder apenas 10 mil, pessoal, eu já ganhei, eu poderia ficar aqui sem fechar o jogo. Mas se perder, fecha o jogo e volta para o jogo. Os 30 mil lá, você já garantiu. Apostei no 6, mas provavelmente o que ganharia aqui seria os 2 4.1, ou 1 ou 5. Mas o 6 não está muito longe deles, então vale a pena arriscar. Olha lá. É um páreo meio loteria aqui. O 1 está na frente, o 1 vai ganhar. Perdeu? Você vai perder 10 mil fichas. Fecha o jogo. Está aí, pessoal. Fechei o jogo, né? E voltei com as minhas 96 mil fichas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter sido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti